Fala galera, beleza? Como prometido, estamos aqui para a segunda parte da aula das questões do Enem. Lembrando que ainda estamos no Enem 2015 e depois teremos o 2016. Lembro que na última aula paramos na questão 8 e hoje continuaremos na questão 12. Beleza? Maravilha? Vem comigo então. Vamos lá gabaritar a prova? Tenho certeza que você vai gabaritar comigo essa prova. Vamos ler a questãozinha 12, que está na tela para você. Olho na tela. Vamos lá. Centro urbano, desaceleração no ritmo de crescimento populacional. Então ele vai falar aqui de crescimento populacional e geografia urbana. Traz aqui de onde vem, cidades e metrópoles. Uma causa para o processo sócio-espacional mencionado no texto é o quê? Por que as grandes cidades, grandes metrópoles tendem a crescer menos, né? Vamos lá então para as alternativas. A. Carência de matéria-prima. Não, pessoal, a questão não fala nada de matéria-prima, nada de produção. Não é a A. B. Degradação da rede rodoviária. Falou alguma coisa de transporte, de meio de transporte, também não falou. Então não é a B. Questão C. Aumento do crescimento vegetativo. Lembram lá da questão de crescimento populacional, de IDH, de... População, a Geografia da População também não fala, né? Então não é a C. Centralização do poder político. Não. E realocação da atividade industrial, que é a questão certa, pessoal. Por quê? Lá na Geografia Urbana, quando a gente estava falando de meios de produção, a gente viu que o quê? A partir de 1930, quando havia um grande, né? Aumento das cidades, dos centros urbanos, era na metrópole, que era concentrada em grandes indústrias, né? Então a população do interior vinha lá da metrópole, né? Lembra a gente? Vou sair daqui, vou chegando no interior, para procurar emprego na indústria, certo? E hoje em dia, qual que é a tendência das grandes indústrias, principalmente do segundo setor, né? Questão de produção. Para onde que vai? A tendência hoje, pessoal, é ir para cidades médias, para cidades pequenas, onde a mão de obra é mais barata, onde há mais lugares para serem plantados, e o custo fica menor. Então, há uma realocação da atividade industrial que está indo para cidades médias e pequenas. Beleza? A questão é fácil, fácil acertar. Tenho certeza que você acertou aqui comigo. Tudo certinho? Vamos para a questão 15. O projeto Nova Cartografia Social da Amazônia ensina indígenas, quilombolas e outros grupos tradicionais a empregar o GPS e técnicas modernas de georreferenciamento para produzir mapas artesanais, mas bastante preciso de suas próprias terras. Então, vem comigo aqui. Agora ele fugiu toda aquela questão de geografia populacional, geografia urbana, né? Isso é por isso que a geografia é legal. É importante dar tudo. Vai trazer cartografia. E você lembra daquela questão da cartografia social? O que ela pede? A cartografia social, pessoal, são mapas, né? Que são representados e são construídos com o auxílio de duas moradoras. Então, lembra, pensa aqui comigo. Eu estou nessa sala e vem alguma pessoa que fala Paulo, desenhe essa sala. Quem vai desenhar melhor? Eu que estou aqui no estúdio ou quem está lá fora? Eu que estou aqui dentro. Então, o mapa, quando a pessoa constrói de quem conhece o território, sai muito mais concreto, mais cheio de informações do que vem de fora. E também eu vou levantar o que é importante nesse lugar. Então, as pessoas que fazem geografia social levantam informações importantes de problemas que sofrem, de coisas que valorizam em seu território. Então, isso que é a geografia da cartografia social. Bom, o que o enunciado vai pedir? A existência de um projeto, como apresentado no texto, indica a importância da cartografia como elemento para o motor da expansão da fronteira agrícola. Falou alguma coisa de produção? Geografia agrária? Falou, pessoal? Não falou, então não. É a questão A. Certo? Vamos lá, B. Remoção de populações nativas. Falou que estava atirando da população do que lugar e moveu para outro. Não levou, pessoal. Totalmente ao contrário. Na geografia social, quem auxilia na construção dos mapas é a população nativa. É quem conhece realmente o local. Está quem sente o ambiente que vive e o território que vive também. Então, também não é a questão B. Questão C. Superação da condição de pobreza. Falou alguma coisa de meios de trabalho, de inserção da sociedade no meio do trabalho, de inserção social do trabalho, e assistencialismo. Ele não falou nada. Então, não. É C. Agora, olhem essa questão D. Vem comigo. Essa questão D. Ela é delicinha, maravilhosa. Ela é muito gostosinha. Questão D. Valorização de identidades coletivas. Quase certeza, pessoal, que é essa. Para desencargo de consciência, para eu ficar livre. Vamos ler aí. Implantação de modernos projetos. Ah, industrial. Falou de produção agrícola? Não. Falou de indústria? Não. Então, não tem nada a ver de projetos. É a D. A questão D é a certa. A maravilha é D. E vai rolar a festa. Eu acertei. Espero que você tenha acertado também. Olhem na tela. Próxima questão. Mentira, não é. É sim. A próxima questão. Questão 19. Como não é uma questão anterior, trouxe uma charge para a gente. O Enem gosta muito de trabalhar com charge, né? A charge traz aquela questão de lógica, de interpretação de texto, né? Porque eu também gosto muito de trabalhar. É muito bom, né? Então, vem comigo. Vamos ler o que ela pede. Analisando a imagem. Tem o papai aqui, né? A mamãe. E o filhinho. Uma família, né? Ali em seu café, ali pelo que parece, né? Ou no almoço, não sei, né? Mas aqui não é a questão. Vamos para o enunciado da charge. O que a charge vai trazer. Lembro que a charge também é bem reflexiva. Eu pensar o que ela quer dizer. O que ela quer trazer, né, pessoal? Então, a gente pode ler, reler. Geralmente é textinho curtinho, né? São os textos menores. E muito prático de ler. Só prestar atenção. Reler que a gente vai acertar, vai matar o pau. E vai ser... top. A gente vai gabaritar. Esqueci. Não tinha nada para falar. Por isso que eu parei. Desculpa aí, pessoal. Retomando a charge. A mamãe é a primeira a falar. Se este ano já entraram no país 3 bilhões de dólares, o pagamento começa a ser feito daqui a 10 anos. Então, a mãe fala, você entrou 3 bilhões de dólares. Estamos cheios da grana, né? E vamos pagar aqui há 10 anos. O pai olha para o filho e fala, tadinho. Então, a mãe empolgada, o pai preocupado, porque a dívida ficou para gerações futuras, né? É uma coisa que eu emprestava um dinheiro. E depois, quando eu tiver um filho, né? Falar, daqui a 20 anos, meu filho paga. Então, a dívida ficou acumulada para as próximas gerações. Lembrem do período, né? No período militar, 1960, onde o Brasil trouxe vários investimentos estrangeiros para o mundo de dinheiro emprestado, né? De diversos países. Na questão do Ziraldo, ali, um grande cartunista, o que ele vai pedir para a gente? Uma história do Brasil de despertar. No período de 1964, né? No período militar, a 1985. Estratégia do regime militar abordada na charge foi caracterizada pela... Questão muito fácil. Vamos lá, então. Priorização da segurança nacional. Falou de segurança, não. Falou de dinheiro, de empréstimo. Vamos acelerar. Capitação de financiamentos estrangeiros. Empréstimo, financiamento. Pessoal, tenho quase certeza. Pra desencargo. Execução de cortes nos gastos públicos, não falou. Nacionalização de empresas multinacionais, pelo contrário, pegou empréstimo, né? O período militar, quem viu a história, viu que o período militar é caracterizado, muitas das vezes, por a chegada de multinacionais ao Brasil, ao empréstimo, né? Indústrias automotivas, né? Então, não é a D. E E, promoção de políticas de distribuição de renda. Também não falou nada de política pública. Então, só nos resta a B. Questão certa. Certo? Você acertou? Tenho certeza que acertou! Pra que essa careta, né, professor? Professor louco, né? Estou aqui só pra gente refletir a geografia, refletir geograficamente. Correto? Tomar a minha água, né? Você encasca a minha água. Importante, pessoal. Na aula de química, lá, o professor vai falar da fórmula, H2O. Na aula de biologia também, na aula de geografia, água, ciclos hidrológicos. Questão de assoreamento, chuvas. Então, água é muito importante. Até no Enem cai. Essa coisa é maravilhosa. Questão 21. Atualmente, as represálias econômicas contra as empresas informáticas norte-americanas continuam. Então, aqui, atualidade. Lembra que os Estados Unidos, há um ou dois anos atrás, foi acusado de espionar vários governos através de leituras de e-mails? Até o Brasil teve um caso, né? Que o governo americano disse que estava lendo os e-mails. Então, não vai entender pra isso, né? Até a Alemanha proibiu um aplicativo dos Estados Unidos de compartilhamento de carros. Na China, o governo explicou que os equipamentos e serviços de informática norte-americanos representam uma ameaça, perigo americano. Pedindo que as empresas estatais não recorram a eles. As ações tomadas pelos países contra a espionagem revelam a preocupação com o quê? Com o que ele está falando? Com o quê? Qual é a preocupação da questão do autor aqui? O que ele quer trazer pra gente? Ah, subvenção industrial? Não, não falou nada, né? De apoio à indústria, nada. Hegemonia cultural? Não falou nada. Profecioniza o mercado? Não falou nenhum risco do que a vinda de mercadoria americana traz no meu mercado, mas sim a questão da espionagem. Desemprego? Não falou nada também, até risquei antes. Segurança de dados, pessoal. Questão baba, fácil de fazer. Letra E é certa. Falando toda aquela questão da segurança, o medo da espionagem, traz aquela reflexão sobre segurança. Questão 27. Ele vai trazer o diagrama das regiões de intemperismo para as condições brasileiras. Geografia física, intemperismo, transformação, né? Lembra na aula de geologia, na aula de intemperismo, na aula de solos, onde trabalhamos esta questão. Então também você tem que acertar, pessoal, é fácil, é tranquila. O mapa, né? Lembre-se que mapa a gente tem que interpretar. E o que temos que prestar atenção no primeiro momento no nosso mapa? Na legenda. Mapa do Brasil. Um pedaço aqui destacado, né? Então, a legenda. Parte branquinha. Muito fraco. Intemperismo muito fraco. Onde que no mapa ele vai trazer a branquinha? Número 1. Muito fraco. 2. Fraco. Fraco está aqui, intemperismo. 3. Moderado. Moderado está por aqui. E 4. Forte. Toda essa região aqui. Certo? Então, temos que dividir. Muito fraco, fraco. Intemperismo moderado e forte. O que ela vai pedir para a gente? De acordo com as figuras, a intensidade de intemperismo de grau muito fraco é característica de qual tipo climático? Vamos lá. Muito fraco. Então, a tropical, onde fica a linha tropical, lembre-se dos trópicos, né? Lembre-se também do trópico de câncer, capricórnio, questão de geografia ambiental. Não é tropical, né? Essa bandeira é muito fraca. Voltamos lá à imagem. Muito fraco aqui. Aqui não é um clima tropical, né? É um clima mais seco, mais calor. Então, B. Litorâneo. Também ele não tem litoral, mas com o sertão nordestino, né? A gente vai filmar para trás para a gente. C. Equatorial. Equatorial um pouquinho mais no meio da terra, mais na questão norte, né? Lembre-se das outras questões que envolvem, né? Ali, aquela região nordeste ali. É a segunda questão do ENE 2015, que traz o nordeste, né? Para discutirmos, né? E mais uma na questão fisioterapia física. Semiárido. Muito fraco, semiárido. Voltamos à imagem. Onde que é a região semiárida? Nordeste, que longe do litoral. Então, pessoal, é a questão certa, né? Também não é sobre tropical, que ficam mais para a região sudeste, né? Algumas outras partes do Brasil. Então, é a questão B. Semiárido. Mudando de questão, né? Mudando de assunto. Mudando de assunto, né, pessoal? Vamos mudar de assunto. Vamos para uma nova questão. Questão 29. No século... Opa, errei. No final do século XX, em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema uma presença planetária. Um mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa... Opa, resulta... Vamos voltar. Um mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa... Globalização perversa, né? Então, é um texto de Milton Santos, né? Um geógrafo de extrema importância, um dos mais importantes da geografia brasileira. Um livro para uma outra globalização. Então, a gente está falando de sistema, né? De produção, né? O que essa questão vai pedir? Eu tenho algumas questões ali na prova, algumas discussões, mas não teve muito a ver, né? Que falaram que essa questão não cabia para a geografia, mas cabe sim, pessoal. É muito só interpretar o texto que a gente acerta também. Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho, advindo das transformações citadas nos textos, estão presentes, respectivamente, em eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação laboral, legislação trabalhista não falou na legislação, pelo contrário, né? Falou da perversidade do sistema global, da globalização ou do capitalismo, né? Uma crítica ao sistema que a gente vive hoje, né? Ao atual sistema que estamos inseridos. Limitação dos fluxos logísticos e fortalecimento de associações sindicais. Não falou de logística, questão de transporte, nem de sindicatos de trabalho. Diminuição dos investimentos industriais e desvalorização dos postos qualificados. Não falou nada. Concentração das áreas manufatureiras e redução da jornada semanal. Falou de manufatura, não. Falou de jornada de trabalho, pelo contrário, né? Foi cada vez mais perversa, mais desemprego. Não falou nada. Não. É a questão D. Vem comigo agora, hein? Questão E. Alternativa E. Não é a questão E. Alternativa E. Automatização dos processos Fabris e aumento dos níveis de desemprego. Pessoal, com certeza. Quando ele fala na globalização perverso, no capitalismo perverso, ele está fazendo uma crítica que quanto mais moderno o nosso sistema fica, mais desemprego ele vai causar. Não estou falando que a geografia fala isso, eu falo isso. Não. A questão falava isso, né? O autor trazia pra gente que o capitalismo pode causar desemprego e muitas das vezes causa, né? Por exemplo, há 100 anos atrás, lá no campo, quantas pessoas precisavam para plantar? Quantas pessoas estavam ali plantando, carpindo, colhendo, né? Muitas. Hoje em dia, quantas pessoas são necessárias para plantar? Duas ou três. Tem várias máquinas, é tudo moderno. Então, a máquina substituiu a mão de obra humana. É isso que ele trouxe ali na questão. que o capitalismo é perverso. Então, a questão é, é a certa. Beleza? Acertou? Vamos para a próxima? Vamos lá. Foi? Foi. Questão 30. Os movimentos de massa... Os movimentos de massa constituem-se no deslocamento de material solo-rocha, vertente abaixo pela influência da gravidade, né? Lembre-se, né? Quando a massa está numa montanha, aqui temos uma montanha, quando dá muita influência da gravidade, né? É retirado alguma coisa daqui, isso aqui pode se deslocar, né? E vir de vertente abaixo, correto? Ele pode cair a mais. Então, está falando de movimento de massa, de solo e rocha. As condições que favorecem os movimentos de massa dependem principalmente da estrutura geológica, da declividade da vertente, lembra? Lembra? Quanto mais íngreme, mais fácil cair. Quanto mais plano, menos, né? Proporção de haver deslocamento de massa. Do regime de chuva, quanto mais chuva, mais úmido pode despencar. da perda de vegetação, quando há retirada de vegetação também, favorece, né? A que essa massa que esteja aqui possa cair. Tem um monte de ar, muito mato que protege. Eu tiro, né? Isso aqui pode tender a cair mais facilmente, não que venha a cair, mas é mais fácil cair do que se estiver cheio de mato, né? Isso aqui que eu falo não é a televisão, pessoal, é a montanha. Estou falando de um morro. E atividade antrópica. Lembra? Atividade antrópica é atividade do homem no meio. É o que eu mexo no meio ambiente, né? Na natureza, o que o homem vai lá e mexe, né? Se o homem tirou uma árvore, desculpa, árvore, não é árvore, né? É árvore. O homem tirou uma árvore, já houve alguma atividade antrópica, o homem já mexeu no lugar, tá? Se essa não é mais uma natureza natural. Não é uma natureza natural, não. Não é algo mais natural, porque já foi modificado pelo homem, correto? Então, do professor Bigarela, ele vai trazer de onde veio. E a pergunta é, em relação ao processo descrito, sua ocorrência é minimizada em locais onde há? Minimizada, pessoal. Onde que há menos, né? Deslocamento de massa. Onde que há menos, né? Onde que ela é minimizada? Exposição do solo. Errado, pessoal. Quanto mais o solo é exposto, mais há proporção, há mais condição de essa massa se locomover, é sair desse lugar. Drenagem eficiente. Certo, pessoal. Quando há mais drenagem, quando chove e o solo absorve mais água, a tendência dele cair é menor do que quando chove mais e não há drenagem, acumula mais água, fica mais úmido, né? Na massa e há mais proporção dele cair. Então, quando há mais drenagem, quando o solo chupa, né? Traz mais água pra baixo. Esse processo, né? Pode ser minimizado. Rocha matriz existente, eu estava falando de rocha matriz, também não tem muito a ver. A agricultura mecanizada, a agricultura, pelo contrário, né? A mecanização do campo A, a ação antrópica, a ação da agricultura, favorece, né? O ocorrimento do deslocamento de massa. Média pluviométrica elevada. O que é média pluviométrica? Chuva. Quanto mais chuva, mais propenso é o deslocamento de massa. Mas se houver uma drenagem eficiente, diminui esse risco. Então, a questão B é acerta. Quem colocou B acertou, essa é uma questão um pouquinho mais complicada, né? Mas, sem dizer bem, raciocinar, iremos acertar. Correto, pessoal? Você acertou? Tenho certeza que acertou. Vamos para a 38. Está acabando a aula. Pode ficar tranquilo. Daqui a pouco você vai poder pegar o celular. Usar, né? E dar uma descansada. Está acabando. Presta atenção aqui. Só tem mais três questões. Questão 38. Um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado na Itália e montado na Indiana. Não na Índia. Indiana, Estados Unidos. México e França. Usando os mais avançados componentes eletrônicos que foram inventados em Nova Jersey e fabricados na Coreia. A campanha publicitária é desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá, a edição e as cópias feitas em Nova York para serem vinculadas no mundo todo. Então, desculpa, pessoal. Para serem vinculadas no mundo todo. Então, o que a questão vai trazer? ele traz a questão desse envolvimento de países. Vai falar ali no México, na França, Nova York, Canadá. Então, na Inglaterra, naquela globalização, produção de um carro. Quantos países, hoje em dia, estão envolvidos nessa produção? Certo? Olha o nome do livro que vai dar uma dica para a gente. Teias globais. Disfarça-se com uniforme nacional porque foram convenientes. Então, junção global. A teia, globalização. voltando para a questão. A viabilidade do processo de produção industrializado pelo texto presupõe o uso de linhas de montagem, informação de estoque. Não, pessoal. Não estamos falando de fordios, terrorismo, de produção. Não tem nada a ver. Empresas burocráticas e mão de obra barata. Falou alguma coisa de burocracia? Não. Falou alguma coisa de mão de obra? Não. Falou da produção, daquele envolvimento de vários países. Tá bom? Então, não é a D. Questão C. Controle estatal e infraestrutura consolidada. Pelo contrário, ele não falou de controle estatal, falou de envolvimento de várias nações. Então, também não é a C. Questão D. Organização em rede e tecnologia de informação. Opa! Falou da rede, da teia, do título. Muita tecnologia. Para desencargo de consciência, a questão E fala que gestão centralizada e protecionismo econômico. Pelo contrário, fala da junção, da produção, da escala de diversos países. Então, a D é acerto. Beleza? Maravilha? Certo? A questão espero que você também tenha acertado. Vamos para a questão 44. 44. A Unesco condenou a destruição da antiga capital assíria de Nimrod, no Iraque, pelos Estados Islâmicos, com a agência da ONU, considerando o ato como um crime de guerra. Então, vamos ver novamente, acho que ficou meio enrolado, desculpa. Você me perdoa, pessoal? Vamos voltar. A Unesco condenou a destruição da antiga capital assíria de Nimrod, no Iraque, pelo Estado Islâmico, com a agência da ONU, considerando o ato como um crime de guerra. Então, destruição da antiga capital da Assíria. o grupo iniciou um processo de demolição em vários sítios arqueológicos em uma área reconhecida como berço da civilização. Então, quem viu a história na geografia clássica, viu que as primeiras civilizações estávamos ali no Iraque, naquela região do Oriente Médio, né? Lembra lá do rio Tigres, do rio Afrades, né? Lembra aquela questão de história? Então, ela é considerada um berço da civilização, onde as histórias. Quem viu recentemente aquela questão do Estado Islâmico percebeu o quê? Que o Estado Islâmico destruiu essa cidade, né? Destruiu muita questão histórica, né? Foi uma perca grande para a humanidade, né? Traz de onde veio a questão. E o que ele vai perguntar para a gente? O tipo de atentado descrito no texto tem como consequência para as populações de países como o Iraque a destruição do quê? O que foi destruído? Tá. Ah, professor, foi destruído a cidade. foi destruído, né? mas o que que simboliza aquela destruição do Estado Islâmico, né? O que que aquilo traz para a gente? Então, questão A, homogeneidade cultural. Não. B, patrimônio histórico. Opa, berço da civilização, cidades antigas, tenho quase certeza que é B. Controle ocidental. Não, Estado Islâmico que destruiu unidade étnica. Não falou nada na união de sociedades. Religião oficial. Falou alguma coisa de religião? Não falou de religião. Então, a questão certa é a questão B. Patrimônio histórico, pessoal. Então, tudo aquilo que representa para a sociedade alguma coisa ou traz lembranças, né? Que é uma questão que é marcada na produção da história, na produção da sociedade, é patrimônio histórico. O Estado Islâmico destruiu aquela sociedade que era uma marca histórica, que era um patrimônio da sociedade. Então, a questão certa é a B. Para encerrar, pessoal, questão 45. A questão ambiental, uma das principais pautas contemporâneas, possibilitou o surgimento de concepções políticas e diversas, dentre as quais se destaca a preservação ambiental, que sugere uma ideia de intocabilidade da natureza e impede o seu aproveitamento econômico sob qualquer justificativa. Então, aqui ele não falou de sustentabilidade. Falou de intocabilidade da natureza, né? Que não pode se aproveitar nem economicamente, então ele está falando que é a questão de proteção total da natureza. Ele traz da onde? Ali vem o texto, né? A nossa fonte. Sempre lê a globalização da natureza, a natureza da globalização. Cansado. Mentira, não estou cansado. Estou animado, né? Porque a gente está terminando e eu tenho certeza que vocês destruíram, acertaram tudo. O que ele vai pedir para a gente? Considerando as atuais concepções políticas sobre a questão ambiental, a dinâmica caracterizada no texto quanto a proteção do meio ambiente está baseada na A. Prática econômica sustentável. Falou de estabilidade? Não, falou de proteção total. Então, não é A. Contenção de impactos ambientais. Falou uma coisa, contenção, mas é, proteção total, é contenção de impacto. Não falou de impacto. Não. É também. Questão C. Utilização progressiva dos recursos naturais. Não falou de utilização progressiva. Então, não é D. Proibição permanente da exploração da natureza. Então, é, pessoal. A questão certa é a D. É uma proibição da exploração da natureza de qualquer maneira. É aquela proteção total. Para desencargo, definição de áreas prioritárias para exploração econômica. Não falou de exploração, não falou de proibição e de proteção total da natureza. Correto, meus amigos? Entenderam a aulinha de hoje? Espero que sim. Espero que essas questões tenham trazido mais um pouquinho da noção como que é a prova de geografia do Enem. Certo? Quero agradecer a atenção de todos. Muito obrigado. Espero você no nosso próximo vídeo. Um forte abraço. Lembre-se, bondade no coração, geografia da cabeça. Tamo junto. Até a próxima. Falou. Tchau. 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 Tchau.